Sandra, meu nome é Sandra Gente, cês viram os preços dos ovos de Páscoa esse ano? Não, para! Eu tô chocada com os preços, né? Muito caro! Agora me fala, o país inteiro na maior crise, um monte de gente desempregada, todo mundo sem dinheiro, parará! Cê acha que eu tenho coragem de entrar numa boutique dessas de chocolate e sair abarrotada de sacola como eu fazia antes? Foi-se o tempo, né? Não, é uma questão de consciência social, solidariedade, né? A gente tem que estar sintonizada com o momento do país, concorda? Por isso que semana que vem eu tô indo pra Nova York fazer todas as compras de Páscoa por lá, que lá eu posso gastar quanto eu quiser sem ter que dar satisfação pra ninguém na rua, sabe assim? Ah, parece uma louca, né? Não, sério! Tô sendo politicamente correta, concorda? Igual o Rô, meu marido, que tem uma Ferrari incrível! Cara, é, remate caiu o queixo em Miami, mas aqui no Brasil anda mais discreto, mais simples, né? Anda com uma lã de rover blindada, que é mais low profile, mais de acordo com o Brasil, concorda? Pouco mais de consciência social, né? Que eu acho que é isso que o Brasil tá precisando. Sandra, meu nome é Sandra.